Essa não foi a única boa notícia anunciada durante a vinda do governador aqui na cidade de Franca. Aliás, essa também é uma obra aguardada durante anos, a obra de captação do rio Sapucaibirim, e que vai dar segurança no abastecimento de água para o município. Essas imagens são de hoje, da obra que foi inaugurada, inclusive com diretores da Sabesp, também com diretores da área ligada ao saneamento básico, aliás, o presidente da Sabesp também esteve acompanhando a comitiva do governador para esse anúncio milionário. Só para você ter uma ideia, foram mais de 300 milhões de reais investidos para buscar água lá no rio Sapucaí para abastecer a cidade de Franca. E a expectativa é, a previsão na verdade, não expectativa, é de que esse sistema de captação garanta o abastecimento de água no município pelos próximos 30 anos, pelas próximas 3 décadas. E é claro que a gente tem uma reportagem especial, e você vai ver aqui no JR23. Joga na tela. A Sabesp tem a satisfação de entregar aos moradores de Franca o novo sistema produtor de água do Sapucaí-Mirim. Mais uma grande conquista para a cidade referência nacional em saneamento básico, que há mais de duas décadas tem seus serviços universalizados com 100% de cobertura com água e 100% com coleta e tratamento dos esgotos. Agora, além do rio Canoas, principal manancial de Franca, a cidade também contará com as águas do rio Sapucaí-Mirim. Foram cerca de 300 bilhões em investimentos em uma nova estação de tratamento de água. Uma das maiores obras de saneamento básico do país, que amplia em 800 litros por segundo a capacidade de produção de água, praticamente dobrando a atual produção. Uma certeza de água em quantidade e qualidade para muitas e muitas gerações futuras. Extremamente importante, né? Essa obra também para a cidade de Franca, no abastecimento, só tem um recado, né? O Celso Kinder também já já vai chegar com outras informações. Tem um detalhe, Franca investe 300 milhões de reais, garante aí um novo sistema de produção de água, isso é muito importante, mas nada disso muda a consciência no uso da água. Quer dizer, as pessoas ainda têm que manter a consciência de não desperdiçar a água, que é um bem finito. E é claro que isso é muito importante, dá segurança, mas continue fazendo a sua parte aí, como bom cidadão, economizando água, utilizando só quando necessário. Esse novo sistema será extremamente importante para que não se tenha as dificuldades que foram enfrentadas no ano passado, quando nós tivemos, inclusive, o racionamento de água que nós falamos aqui no JRI 23. Mas a consciência ambiental tem que prevalecer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.